Olá meus amados, paz e luz para todos vocês, meu nome é Gabriel Resistenho, sou mestre de Reiki é um prazer estar aqui com vocês galera, hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona a técnica do centramento a técnica do centramento é uma técnica que a gente busca ativar o nosso chakra cardíaco que é o chakra que é conhecido como o zino do Reiki que é o canal onde a energia cósmica universal passa antes de sair pelas nossas mãos a gente trabalhando esse chakra diariamente, você acaba desenvolvendo e aumentando a percepção energética o fluxo de energia do Reiki flui bem melhor porque a gente não cura ninguém, a gente é apenas um canal que é a energia cósmica, a energia do papai do céu equilibra as outras energias que estão em desarmonia então como é que eu faço galera, é simples eu utilizo as minhas mãos no chakra cardíaco deixa a mão não dominante, ou seja, se você é direito, você utiliza a esquerda se você é esquerda, você utiliza a direita deixa no chakra cardíaco uma mão com a outra mão dominante, você vai desenhar os símbolos do Reiki eu sou mestre de Reiki, eu posso utilizar todos os símbolos se você é Reikiã de nível 2, você utiliza o símbolo 3 e o 2 e 1 então eu vou desenhar agora os símbolos perfeito, é isso aí, agora você deixa a energia fluir por 5 ou 10 minutos beleza galera, essa é a técnica do centramento, tá bom? qualquer dúvida, você deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando informações e não deixe de visitar o meu blog www.grupodereiki.blogspot.com lá sempre teremos informações de Reiki e curta a nossa página e fanpage no facebook Grupo de Reiki é um prazer galera, muita paz e muita luz namastê